Vocês lembram na Bienal quando eu falei que sem emoção não era bom? Eu queria retirar tudo que eu disse, tá? Pra começar, duas horas antes do embarque, cancelar o nosso voo. A gente ia embarcar... Gente, olha a condição. A gente ia embarcar a 1h e pouco pra São Paulo, Guarulhos. E de lá ia pegar o voo a 5h pra Milão. Eles cancelaram o nosso voo, jogaram o nosso voo pras 19h. E a gente só ia pegar o voo amanhã no mesmo horário. Ia chegar um dia depois em Milão. E a gente ia ter que ficar 19h no aeroporto esperando o próximo voo. A gente ia chegar hoje de noite e o voo é amanhã de noite. Ia ser amanhã de noite. Porque cancelaram o voo Porto Alegre-SP. Mas o voo São Paulo-Milão ainda ia sair. Aí a gente tentou ligar, tentou ligar, tentou ligar. Não rolou. Aí viemos pro aeroporto pra descobrir o que que fazia. E aí eles não tinham voo pra levar a gente pra São Paulo. Mas eles não podiam colocar a gente no voo. Porque diziam que não tinha lugar. A gente comprou... Fernanda, você anda aqui. A gente comprou um voo... Fernanda, dá oi pro vlog. Nossa, o perrengue chique. A gente vai fazer introduções oficiais em algum momento, tá? A gente comprou um voo separado de Porto Alegre pra Congonhas. Daí a gente vai chegar em Congonhas e vai ter que pegar um Uber até Guarulhos pra conseguir pegar o nosso voo. Tentar conseguir pegar o nosso voo. É assim que a gente vai começar essa viagem. Porque pra Guarulhos não tinha nenhum voo saindo de Porto Alegre que eles conseguissem encaixar a gente ou que a gente conseguisse contra a passagem. E aí, depois que a gente voltar dessa viagem, ainda vamos ter que lutar pra conseguir esse dinheiro de volta. Você tá preparada pra lutar, Fernanda? Não, vamos ter que começar os beaux logo quando pousar, né? Não, e a Fernanda é boa nisso. Ela adora uma treta que ela pode ligar e ficar batendo o boco ali no computador. Mas a senhora não sei o que... Porque a Fernanda é calma, tá? A Fernanda é o oposto do que eu sou. A Fernanda é calma, pacífica. Ela tenta quantas vezes for necessário. Eu já tô chutando o portão, tá? Inclusive hoje eu falei, Fernanda, vai lá, tu resolve. Aí ela, não, mas moça. Não, mas moça. Não, mas moça. Não, mas moça. É isso. Bom, não é o nosso. Eu saí correndo de casa, porque era pra eu sair de casa uma hora depois. Graças a Deus, tava tudo organizado. Esqueci coisas. E agora a gente só vai ter que torcer pra dar tudo certo. E nenhum voo atrasar. Isso é fácil de pegar o Uber e não ter trânsito em São Paulo. O que é praticamente uma missão impossível, né? Gostaria de avisar a todos, a quem possa interessar, que me encontro em Milão. Então quer dizer que deu tudo certo. Ouço uma salva de palmas. Ouço uma salva de palmas falando no background. Ouço, tá? Gente, a gente chegou em São Paulo. Por sorte, a moça do Uber tava na porta. Ela tava literalmente parada na porta quando a gente chamou. E aí ela voou, voou até o... Até Guarulhos. A gente passou super rápido pelas filas e tal. E ainda fica muito bom esperar pra pegar o nosso voo. Aí sobrevivemos ao voo de 12 horas. Outra coisa que me dei por conta enquanto estava viajando é que... Quando eles mudaram as nossas passagens, cancelaram, trocaram, buscaram e fizeram horror pela nossa passagem... Eles mudaram a gente de lugar. E a gente tinha pagado pra selecionar assento no voo da Itália. Tá? Porque a gente queria sentar uma do lado da outra. Consumiram com os nossos assentos. Mais uma coisa que a gente vai ter que correr atrás pra cobrar. Diz assim, Fernanda. Sim. Para não parecer que eu tô falando sozinha. Sim. Ah, tá. Vamos atrás dos nossos direitos. A gente vai atrás dos nossos direitos. Mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Estamos em Milão. A gente veio, pegou um ônibus do aeroporto até a estação central. Aí a gente veio caminhando até o hotel. Tomamos um banho, trocamos de roupa. E agora vamos para o nosso primeiro passeio. Que é visitar a Catedral de Milão, né? Conta a parte da escada. Ah. Tem várias opções de ingresso quando você vai comprar as coisas, tá? Aí tem umas que é tipo, ai VIP, ai tem tradução, ai tem guia, ai tem aquilo, ai tem aquilo e outro. Nessa opção aqui, você podia escolher subir a Catedral pelos degraus ou de elevador. Preciso dizer pra vocês o que era mais barato? De escada. Preciso dizer pra vocês o que a gente comprou? De escada. Preciso dizer quem mal dormiu essa noite? A gente. Vem aí se arrastando na escada. A gente vai precisar conseguir água antes de chegar perto dessa escada, Fernanda. Nossa. Com certeza. E aí agora a gente tá assistindo ali um negócio que parece um bate-boca do Big Brother italiano. Tira do mundo ali, Fernanda, pra gente dar uma demonstração aí do bate-boca. Olha, corneão. Olha! O lottwist está interditada a subida via escada e a gente subiu de elevador mesmo com o ingresso trocado. Apenas, tá? Glória. Mesmo constantemente sendo ofertada a derrota, a gente tem vencido. Tu não achou a Fernanda? A Fernanda não gostou muito de ficar na fila, mas... Não, mas entre todos os perrengues, esse foi um dos menores. Tá vendo? No caso é. A gente andando no domo, ouvindo Lady Gaga. Tá em construção aqui, gente. Tudo em obras, ó. Uma dúvida. Será que aquele carinha lá, ó... Deixa eu ver se a gente... Aquele carinha lá, ó... Quer fazer o Papa? Fica aí essa reflexão. Primeira livraria parada. Eu estou bastante surpresa com a quantidade de hardcovers que tem aí, Cali. Olha essa capa aqui de Electra. Da Jennifer Sand. Eu achei aqui... Uma estante com algumas fantasias, mas não abstei nenhum Brandon Sanderson. Eu achei umas animais perdidas aqui. Ainda meio estivada. Onde ele tá? Christopher Pauline aqui. Aqui tem umas edições do George R. R. Mosh. Ó. Aqui tem umas edições da Robin Hobbes. Aqui é trilogia da Sossil, aparentemente. E aqui tem um livro doce numa outra versão. Olha o que eu achei aqui. Edições italianas da senhorita Erin Morgenstern, com o Certo da Noite aqui. E... Marcia e Estrela Zanin. Achei muito bonitinhas essas edições. Muito bonitinhas. Deixa eu dar uma balançada dessa aqui pra vocês... Pegarem a... A beleza. Tentando não destruir a livraria. Tchau, a voz do Liminha fica atrás, tu não vai aparecer. Ah, Fernanda já botou o pijama. Ela ia participar do vlog. Depois vocês ficam... Ai, a Tamiris não mostrou a amiga dela. Ela botou o pijama e tá deitada. A gente vai se organizar aqui nos conteúdos, sabe? Mas eu gostaria de só recapitular uma coisa que eu falei no vlog passado. Eu prometi que eu ia contar como a gente tinha decidido vir pra Itália. Que tinha sido meio engraçado. Tá? Então... O transporte é boa. Então, hoje eu vou contar como a gente decidiu ir pra Itália antes de eu contar o que a gente fez hoje, tá? Mas que vocês já tenham visto no vlog coisas que a gente fez hoje. Porque a linha do tempo, ela é complexa aqui. Ano passado a gente foi pra Uruguai. A Fernanda queria ir... Enfiou na cabeça que queria ir pra uma ilha do Caribe esse ano. Pra Cancún. É. Aí a Fernanda começou a procurar preço. Aí ela descobriu que era meio caro ir pra Cancún. Mas sem falar do visto. Sem falar do visto. Porque precisava tirar... México precisa de visto. E começou a recuar pra Cancún. Resolveu ver uma ilha do Caribe mais humilde. Só que o que acontece? A gente... Quando a gente vai pesquisar viagem, a gente acaba indo aonde? Nos canais de viagem do YouTube, né? E às vezes essas pessoas viajaram há um, dois, três anos pra esses lugares. E eu acho que todos vocês aí do outro lado sabem que a luz, gente, tá horrível. Mas é o que a gente vai ter que ter ligado. Eu não trouxe uma ring light. Eu tô usando aqui a luz do negócio. Muitas coisas mudaram, né? Os preços das coisas mudaram. Tudo subiu nos últimos anos aí. Então as coisas não estão exatamente como as previsões, né? A Fernanda foi lá, assistiu. Falou, ah, não. Tá bom o orçamento. Era um orçamento bem maior que o orçamento da viagem do Uruguai já de largadas. Porque a Fernanda, ela chutou o pau do barraca. E aí ela, ai, vão me demitir, não sei o que lá. E juntou um dinheiro lá na demissão. Aí vai juntar pro futuro? Não, vamos viajar. Que assim é o raciocínio da... Não, eu separei uma parte pra meter o louco, uma parte pra guardar. Mas eu falei, eu também, o que tu acha da gente fazer uma viagem? Aí a gente começou a decidir, né? Os lugares. Aí, olha só. Aí a gente marca a reunião, tá? Porque com a Fernanda precisa marcar a reunião. Aí a gente marcou uma reunião. E aí eu dei uma pesquisada antes. Assisti vários dos vídeos. E falei assim, Fê, tá bem diferente, tá? Os valores, não é mais aquilo, não é mais aquilo. Tinha subido, assim, gente, coisa de uns 4 mil. Não, vou dropar aqui pra vocês um número. Tinha subido umas coisas de uns 4 mil aí. Entre o que tava nos vídeos dos gurus de viagem. E o que efetivamente estava acontecendo. Principalmente passagem aérea, né? Principalmente passagem aérea. Aí entramos na call e eu falei assim, Fê, tu me desculpa. Mas eu prefiro ver. Eu falei assim, eu acho que a gente consegue ir pra um lugar mais interessante. Com esse valor. Com esse valor da passagem. Aí a Fernanda concordou. Porque assim, uma praia do Caribe é legal, mas no final das contas é uma praia, entendeu? Sabe o que a gente fez? A gente começou a testar todos os países do mundo. Não foi assim, Fernanda? Sim, a gente começou, já que tá tudo caro, vamos lá dar. A gente não custa nada, né? Vamos ver como é que tá. Você tá custando. Essa montanha de dinheiro. E uma ilha do Caribe, que é aqui do ladinho, pra onde a gente consegue ir com esse mesmo valor, é de passagem. Porque obviamente a gente vai ter que pagar mais as outras coisas. Mas a gente não vai se sentir tão otária pagando essa passagem. E aí foi. A gente foi jogando países. Países super conhecidos. Sei lá, França, Inglaterra, Grécia, Irlanda, nananã. E países desconhecidos também. Lista de países mais interessantes pra se conhecer, que você nem ouviu falar o nome, tá? E por incrível que pareça, a passagem mais barata que a gente encontrou era pra Itália. Mais barata que San Andrés da Colômbia, que é do lado do Brasil. Mais barata do que viajar dentro da América Latina. E aí foi uma coisa meio engraçada, porque a gente fuma... Você ir ali, na Colômbia, e você ir na Europa, na Itália, tem um... Tá uma destoada, às vezes, no rolê, né? Daí a gente falou, será que a gente vai pra Itália? Será que a gente vai pra Itália? Aí falamos, vamos tirar uma semana pra concatenar os pensamentos. Cada uma percebeu qual é o orçamento que tá disposta a investir nessa viagem, porque, por mais que você vá pagar menos na passagem, o euro tá 6 reais, então você vai gastar mais em outros aspectos. Mas, viajar pra Itália é uma viagem que a gente se dispõe a pagar um pouco mais, porque, em teoria, a gente vai ter um retorno, talvez, mais interessante. Sendo que eu acho que é mais fácil eu visitar os países da América Latina. Inclusive, quero conhecer todos. Aí, só que aconteceu, só que rolou um jump interessante aqui, tá? Acho que a gente tomou um intervalo de umas duas semanas, né, Fê? Entre a primeira call e a segunda. Sim, que daí a gente foi até pesquisar preços pra ver quanto a mais a gente ia ter que vestir pra Itália. É. E aí, como eu sei que vocês gostam de valores, vocês falam, nem fala valor! Tava dando uns 8 mil pra gente ir pra Colômbia, né? Pra Colômbia, a gente queria gastar, na verdade, um... Seis. Um seis tudo. Tudo, mas não tava dando. Só que só a passagem tava... Tava 4 mil, 4 mil, 5 mil, né? Não, 5 mil e 500. 5 mil e 500, só a passagem. Aí, sem condições. Aí, a passagem pra Europa, posso falar pra isso? Pode. Deu 4 mil e de volta. 4 mil com seguro viagem. Tava com 4 mil e 100, cento e pouquinhos com seguro viagem. Passagem mesmo era 3 mil 800 e alguma coisa. Porque a gente acabou pagando um seguro viagem mais caro pra gente ter cobertura de Covid. Você tem que fazer seguro viagem, tá? Aí, a gente chegou num valor. Tipo assim, a viagem, o ideal é que ela custe entre... Porque a gente percebeu que menos de 10 mil a gente não ia conseguir fazer essa viagem, tá? Então, a gente ia ficar ali entre 10, 11, 12 mil reais pra fazer essa viagem. Estamos dispostos a investir esse valor numa viagem para a Itália? Só que assim, a gente tinha... Ai, umas conversas ali no WhatsApp e tal. Aí, da próxima vez, a gente se juntou. Abrimos o... 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 O GoFlight em decolar. Um, dois, três milhas. Diabo a quatro. Todos os sites possíveis. E fomos olhar as passagens novamente. E aí, os preços se mantiveram esses. E aí, quando a gente viu, a gente tinha comprado a passagem. Foi bem assim, não foi? Não, a gente falou, tá, vamos fazer uma call pra gente decidir. Quando veio a decisão, já foi... A gente tinha comprado a passagem. Foi muito estranho. A hora que eu desliguei essa call, eu fiquei... Gente, eu acabei de comprar uma passagem pra Itália. Eu não sei onde eu vou ficar. Eu não sei o que rola o roteiro eu vou fazer. Eu só sei que eu vou pra Itália dia 5 de março e volto pra Itália dia 13. Só isso que eu sei. Foi. Só que o interessante da gente ter feito isso... Essas conversas estavam rolando lá em outubro, tá, gente? Aí, o que a gente fez? Ao longo de novembro... Final de outubro, novembro e dezembro, a gente foi fechando as coisas, né? As etapas, né? As etapas. E com isso, indo pagando as coisas. Então, ah, tá. Quais são os pontos turísticos legais pra gente visitar? Tá. Ah, esse tem que pagar, esse não tem que pagar, esse tem que pagar, esse não tem que pagar. Ah, tá. Desses todos que tem que pagar. Quais os que as duas concordam que a gente esteja disposta a pagar? Por exemplo, a Fê, numa primeira levantamento, tinha colocado o estágio de futebol. Que tinha que pagar. Aí eu falei, Fê, nem fudento. Não vou para o estágio de futebol. Só se fosse de graça. Se fosse de graça eu ia, mas não, não vou pagar. Não vou pagar. Nem lembro quanto era, mas não vou pagar para o estágio de futebol. Daí a gente foi batendo, assim, tipo, ah, isso funciona, isso não funciona, isso funciona, isso não funciona. Só que antes de tudo, antes a gente decidiu onde a gente ia, de pontos turísticos, a gente decidiu quais eram as cidades que a gente ia passar. Aí a gente optou por fazer Milão. E Milão, gente, a gente só veio parar em Milão porque era o lugar que tinha a passagem mais barata. Sim, que era ida e volta em Milão. Ida e volta em Milão. A gente vai fazer Milão, Veneza, Roma. E de Roma a gente vai pegar um voo de volta para Milão, para pegar o avião de Milão de volta para o Brasil. E ainda assim fica mais barato do que se a gente tivesse pegado a volta por Roma, tá? Porque tinha uma diferença de, tipo, mil reais entre voltar, entre a passagem por Roma. E se a gente viesse, entrasse e saísse por Roma, era quase dois mil, porque eu acho que estava seis mil e pouco a passagem por Roma, assim. Ah, tá, a gente vai fazer essa viagem, então. Aí vamos ficar dois dias em Milão, então a gente vai ficar hoje, amanhã. E na quarta-feira, dia 8, a gente acorda cedo, vai pegar um trem e vai para Veneza. Ah, vamos ficar quantos dias em Veneza? Vamos ficar um dia só em Veneza e vamos aproveitar mais Roma, porque é onde tem mais coisas que a gente quer ver. A gente até tinha pensado em ficar dois, mas depois, na última hora, a gente cancelou e para ficar um até vai ser bom, porque, aparentemente, a gente não vai nem conseguir fazer a única coisa que a gente tinha reservado lá, que era andar de barquinho. Eu imagino que tenha muitas coisas legais que a gente vê em Veneza, tá? Mas era o passeio que a gente queria mais fazer e acho que não vai rolar, então a gente vai passear só. Aí a gente começou a reservar as hospedagens, né? Reservamos as hospedagens, fizemos as reservas todas pelo booking. Ficou duas noites aqui em Milão, uma noite em Veneza, três noites em Roma e depois uma noite em Milão, porque a gente vai pegar o voo de volta ao meio-dia e a gente queria já dormir em Milão para não correr o risco de perder o voo e alguma coisa. Aí depois que a gente decidiu as hospedagens, a gente foi ver como é que a gente fazia os translatos. Aí a gente comprou um trem de Milão a Veneza, que vai fazer uma parada em Verona e eu tô muito nervosa, inclusive, por essa parada, porque vai ter que descer do trem, trocar de trem. E a gente vai pegar esse trem às seis da manhã. Hoje eu olhei pra Fernanda e falei assim, tinha cocô de galinha na cabeça quando a gente compra essa passagem pra seis da manhã. Mas o meu maior pânico não é esse. O meu maior pânico é sair de Veneza. Porque o aeroporto de Veneza não fica em Veneza, na ilha de Veneza, né? Fica lá na puta que parião. Aí, pra descobrir como é que fazia, que tem que caminhar, tem não sei o que, aí do não sei o que... Pegar um vaporeto. Os três meios de transporte possíveis, né? Que era aquático, um terrestre e um aéreo. Pra sair de Veneza. É. Aí, eu sei que esse vaporeto tem que deixar a gente numa estação central. Nessa estação central a gente pega um ônibus, esse ônibus nos leva pro aeroporto. No aeroporto a gente pega um avião pra Roma. A hora que eu embarcar nesse avião, todas as minhas preocupações vão ser vão ir por água abaixo. Mas até eu embarcar nesse avião eu ainda tô um pouco nervosa com essa viagem, tá? Eu tenho muito medo de Veneza. Porque é uma cidade que, por causa dos canais, eu não me... Assim, se eu tiver que... Ah, aqui eu pego um táxi, eu pego um Uber, eu pego um ônibus, eu pego um metrô, eu... Sei lá. Pego uma bicicletinha ali. Eu vou caminhando e eu consigo chegar lá. Veneza, eu não tenho certeza se eu consigo chegar lá, entendeu? E aí é umas coisas diferentes do que a gente tá acostumado a lidar, sabe? Então me preocupa um pouco. Mas aparentemente a gente descobriu os sistemas. E aí depois a gente vai pra Roma. Aí tem dois voos, então, que a gente vai fazer dentro da Itália. Que também gera uma certa preocupação. Mas a gente espera que dê certo. Depois dessa treta de decolagem aí que a gente teve. Por enquanto tá tudo dando certo. Hoje foi um bom dia, né, Fê? Não, de todo o perrengue que a gente passou ontem e hoje foi excelente. Porque a gente conseguiu subir no terraço sem ser descada. Por exemplo, agora... Não, e vocês não sabem que a fila não reclamou pra descer essa escada depois. Mas deu tudo certo. Ah, deixa eu contar uma pra vocês. Deixa eu contar uma pra vocês. Não pode entrar com garrafas de água em Milão e também não pode lá no Duomo. E também... Na verdade, acho que qualquer visita que seja religiosa aqui, no momento histórico religioso, eu acho que não pode, tá? Com nada de vidro. É, com nada de vidro. E aí tava eu e Fernanda com garrafas de vidro na bolsa. Chegou na primeira parada da catedral, que era pra entrar na catedral. Barraram a Fernanda. O cara passou pela minha bolsa, se não houvesse amanhã. Mal olhando pra minha garrafa e mandou eu entrar. Mas a minha garrafa tava meio disfarçada. A Fernanda mandou botar fora a garrafa da Fernanda. Tá de luto pela sua garrafa, Fernanda? Tô. E pra pegar o elevador pra subir no terraço, tinha que passar por outra revista. E eu pensei, puta merda, eu vou botar fora a minha garrafa lá. E eu, eu lutei por essa garrafa, porque eu queria trazer uma garrafa pequenininha. Deixa eu pegar a garrafa pra eu demonstrar pra vocês. Bom, vocês vão sempre assistindo bebendo água nos vlogs, né? Eu comprei uma garrafa pequenininha, ó. Pra termos de proporção, essa é uma garrafa de 500ml. Essa aqui é uma garrafinha de 300ml, tá? De água. Lutei atrás dessa garrafa pra dar tempo de trazer ela. Trouxe ela vazia, porque não podia. Viagem internacional, não pode botar 300ml de líquido junto num rolê só. E aí eu chateada que eu não tenho que botar a minha garrafa fora. Vocês estão vendo a minha garrafa? Isso tá na minha mão, né? Aí sabe o que eu fiz? Deitei a garrafa no fundo da bolsa, assim. Eu tô com uma bolsa pequenininha, assim, de cargar de lado. Ela tava de pezinha, assim. E do lado tava a câmera. Essa câmera aqui. Vocês estavam de ladinho, assim. Aí o que eu fiz? Deitei a garrafa. E tava assim. A garrafa, a câmera e o meu Powerbank. Eu substituí o Powerbank pela garrafa. Botei o Powerbank de pé aqui e botei a câmera em cima. Fui lá e abri. A mulher não enxergou a garrafa. E eu driblei a revista na Catedral de Milão. Não façam isso em casa, crianças. Por favor. O dia que a gente for no Vaticano, não vou levar. Eu já levo indireto a garrafa de plástico. É, eu já levo indireto a garrafa de plástico. Não vou levar mais a minha garrafa em tons turísticos. Trapaciei. Porque a gente vive de malandragem. No final do dia, a gente segue sendo brasileiro. Mesmo que a gente esteja pisando em solo europeu. Cheguei bem faceira. Abri minha bolsa. A moça deu molhadinha. Mandou eu passar. Porque a câmera tava imitando um fundo falso. Aí hoje, então. A gente visitou ali a Catedral. Visitamos a praça. Que tem ali no meio. Tem, inclusive, uma estátua bem bonita do Danada da Vinci. Fomos na Piazza. Como é que é o nome daquela galeria? Fernanda, abre aí o nosso itinerário. Pra compartilhar aqui com o pessoal. Como é que é o nome da galeria? Vitória Emanuele. Vitória Emanuele. Foi aquela que eu fiz os stories. Que eu tava me sentindo muito rica. Luiz Vitton. Cada uma numa esquina, assim. E aí eu fiquei, gente. Como é que eu consigo estar aqui? Porque não tem poder aquisitivo. Pra anos juntando o orçamento dessa viagem. Depois a gente fez a nossa visita na Catedral. A gente pagou, então. A gente tinha comprado antecipado, né? Pra subir no terraço. Vale super a pena, tá, gente? O terraço. É muito mais barato comprar tudo antecipado. É. E a gente tinha comprado escadas. Só que as escadas estão interditadas pelas obras. Então a gente pagou mais barato. E usou o elevador. Porque eles não podiam dispensar o nosso ticket de escada. Fizemos fotos. Depois a gente foi na galeria lá. La Renascente. La Renascente. Que foi muito engraçado. Porque a gente viu num vídeo de viagem. Umas falaram, ah, isso aqui é um pouquinho mais barato. Mas em conta, tá? Que lá na outra, na Vitória. Não era. Só marcando também. Não que a gente fosse comprar alguma coisa, tá? Que a gente estava só de curioso. Inclusive eu falei pra Fê que uma das coisas mais fascinantes que eu tô achando dessa viagem é ver as lojas de grandes marcas que eu não vejo no Brasil. Ou que se vejo assim, tipo, uma vez que outra. Porque eu nem sequer frequento os shoppings onde essas marcas se localizam. Mas as pessoas vestindo essas marcas, as pessoas carregando sacolas dessas marcas, assim, como... É uma coisa do dia a dia, assim. Entrei ali na Dior e comprei várias coisas. Como se fosse uma Marisa, assim. É uma Marisa. Eu estou fascinada por esse conceito, assim. Enquanto eu dou uma risada sozinha, assim. Fico, gente, que loucura! Várias pessoas elegantíssimas aqui na Itália. O pessoal usando... Comentei com a Fê também. Paleta sóbre. Sobre as cinzas, pretos, azul marinho, verde musgo. Cores mais sobres. Branco, creme. Quase nada de cor nas roupas. O que é interessante. Porém, bastante cor nas vitrines. O que... Não sei como explicar, tá? Ou a galera se veste bem com roupas que não são de marca, mesmo que circulem naqueles ambientes. Ou quem está comprando as roupas de marca não está caminhando pela rua. A gente foi na loja da Lego também. A gente cruzou numa... Livraria? A gente foi na livraria. Mas antes da livraria a gente entrou numa ruazinha, assim. Tem um nome, tá? Eu não vou saber agora de cabeça. Mas é uma ruazinha que não passa carro. Ou se passa... Eu acho que passa, né? Mas é tipo... Não é a prioridade da ruazinha, tá? Passar carro. Mas é uma ruazinha, assim. E aí é bem estreitinho, no máximo. Passaria um carro. E aí as marcas ficam cada uma de um lado, assim. Cada uma de um lado. Eu estou achando fascinante o quanto tem loja de marca... Às vezes da mesma marca. Por exemplo, Tiffany & Co. Um milhão de lojas da Tiffany & Co em... Sei lá quantos metros quadrados que foi o que a gente andou. O parque. Ô, Fernanda, descobre aí o nome do parque. A gente andou num parque muito engraçado, tá? Porque mandava a gente atravessar um parque. E aí eu já fiquei... Iiii... Tem que atravessar esse parque. Eu botei o pé dentro do parque e falei assim... Fernanda, tomara que não seja um parque de prostituição, aliciamento, venda de drogas. Porque a gente sabe que tem alguns que são, né? Inclusive, experiência do Brasil. Giardini e Montanelli. Tá. A gente cruzou ali, era meio dia e meia por aí, tá? Tava completamente Silent Hill. Uma neblina, umas figuras estranhas, assim. Eu acho que tinha umas... A gente cruzou por umas três mulheres só. E o resto tudo homem. Em grupo. Os que estavam sozinhos. Estavam ou sentados em banco com, tipo, bolsas, assim, coisas do lado que parecia muito suspeito. Ou estavam em locais específicos com bolsas ou coisas suspeitas ao redor de si. A gente passou aquela praça que nem um tiro, né? De favorada. É. Foi muito estranho, tá? Muito estranho, muito estranho. Aí, na volta, a gente voltou, a gente foi lá, fez todos esses rolês aí. E deu de volta caminhando. Porque a gente tava precisando encontrar um restaurante pra se alimentar. Na volta, cruzaram o parque. Outra história. Muitos idosos correndo. Muitas famílias. Na passinha tava cheio de criança. Então, assim, eu acho que tem uma coisa sazonal nesse parque, entendeu? Na primeira metade do dia. Tem uma coisa estranha rolando. E na segunda metade do dia se torna uma situação mais familiar, assim. Porque tava muito diferente a vibe, né? O primeiro tava como se fosse a redenção da noite. E na volta era a redenção de meio-dia no domingo. Bem isso. Foi muito engraçado a vibe. E a gente... Não, eu tava preocupada, né? Porque a gente ia cruzar ali e já tava começando a escurecer. E eu... Fernanda? Vamos sequestrar. Vamos sequestrar. Eu falei no outro vlog. Eu não sei se eu deixei no vlog, mas eu tinha feito uma brincadeira que eu tinha que aprender como é que era pra dizer que eu... Advogado. Que eu queria falar com o meu advogado. Que eu precisava entrar em contato com a embaixada. Que eu queria fazer uma ligação. Mas que eu não soubesse como ligar. Eu fiz uma brincadeira. Eu nem sei se ficou no outro vlog, mas... Eu... Eu... Preocupada, né? Com coisas que possam acontecer. E aí foi isso. Aí a gente encontrou um lugar muito gostosinho de comer. Que aparentemente era um troço de massas ali feito de forma caseira. Enfim. Que aparentemente... É a Itália, né? Tem que ter. Aí comemos... Como é que era o nome? Era Mastretortelli. Nota, Fernanda. Ah, eu gostei muito. Porque foi super rápido. Menino muito atencioso. A gente duelando no inglês. Porque o dele não era bom. E o meu... Eu não sei se é bom. Mas eu não tava entendendo ele. Ele pra mim, assim... Parou do meu lado e falou, assim... Deserte? E eu... Hã? E ele... Tiramisu? E eu... Oh! Deserte? Você não falou a palavra pronunciada correta? Eu não consigo. Não consigo. E aí terminou a conversa. E a Fernanda... Quê? A Fernanda... Quê? Eu não... Eu não me passo despercebido, tá? Que a Fernanda tá me usando de intérprete nessa viagem. Porque era um segundo giorno e gracia. Eu não via ela abrir a boca nessa viagem. Ah, eu cumprimento e tal. Mas é que, na real, como muitas pessoas falam inglês, isso facilita bastante, né, também. Só teve uma pessoa até agora, de todas, que a gente conversou que não falou inglês, né? É, foi uma das seguranças lá do... Da catedral. Mas, do lado dela tinha um cara que falava inglês. Porque aí eu falei inglês, ela respondeu em italiano. Não sei se ela tinha entendido o que eu tinha perguntado, mas ela respondeu em italiano. E eu fiquei olhando pra ela, tipo, tentando entender o que ela tava me dizendo em italiano. E aí o moço que tava do lado dela me traduziu em inglês, porque eu tinha perguntado em inglês. E aí ele se apressou rapidamente pra falar inglês. Inclusive, teve uma moça italiana que viu a gente perdida e ela falou vocês precisam de ajuda? Eu falei sim em inglês e ela me respondeu em inglês mesmo ela sendo italiana. Sim, o pessoal aqui é muito educado, né? Até no trânsito. Sim, param na faixa de pedestres, gente. Italianos param na faixa de pedestres sem senaleira. Fica aí essa dica. Fica aí essa dica. Mas, segundo a Fernanda, estacionam em qualquer lugar. Sim. A gente caminhou bastante ali ao redor da catedral. Itinerário. A gente vai no castelo. Isso for seco. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí tem um jardim. Parque Sempione. Tem um negócio lá de chocolate. É, eu botei umas coisas extras ali. Tem um relato também. Amanhã tem o... Hoje a gente comeu uma massa. Amanhã a gente vai pros doces. Ah, eu queria comer uma lasanha. Deve ser muito bom também. A gente mal comeu hoje, mas o que comeu tava bom. Hoje é um novo dia. E a gente tá na frente de um castelo. Mas tá com frio hoje, Fernanda. Hoje tá mais frio que ontem. Mas não tá chovendo. Já é uma vantagem. Sim. A gente tomou café numa cafeteria onde ninguém tava com paciência de atender a gente. Tipo, ah, não fala italiano? Então fica quietinha aí que a gente vai mandar as coisas pra você. Mais ou menos assim. Foi engraçado. Agora a gente vai entrar no castelo. Tem até um caminhozinho, ó. Aham. Ele segue o caminhozinho, ó. Ai, como ele é espertinho. Cadê o outro? Isso, ali. E lá naquele buraquinho. Lá naquele buraquinho. Tinha vários dorminhos escondidinhos. Olha essa. A groseria aqui. A groseria aqui. Chocolate quente. Tem a caputino? Caputino. Caputino. Aí a gente não sabe. Feito de peru e queijo. Sabe do que é esse guia? Tudo bem. Não faz ideia. Vê um creminho amarelo com morango. É isso. Uma groseria. Achei outra livraria que não só de turismo vai viver esse vlog, tá? A gente vai mostrar livros. Inclusive encontrei aqui as edições italianas de Harkstopper. Achei bem bonitinha. Tem um pote colorido em todas elas. O foco aqui é sempre aquele problema. Não interessa em que localidade a gente tá. Do mundo, né? Aqui temos, olha, a edição intamiano de O Demônio na Floresta. Temos, ah, esse quadrinho aqui é o que foi publicado pela Companhia das Letras no Brasil, eu acho. Temos aqui a de Escapuliza e Dante. Jones já, claro, que se eu segurar a minha cordinha aqui fica melhor. Eu vou mostrar o Daisy Jones já na capa nova. Vamos ver como é a capa de Daisy Jones. Olha que bonito. Olha, é mesmo. Olha, eu achei belíssimo os tickets para os shows. Vamos ver o que temos em destaque aqui. Aqui com as edições. Eu mostrei bastante nos stories ontem, mas não lembro bem o que eu mostrei no vlog já, porque tá ficando toda uma mistureba de conteúdos. Vamos ver. O que que temos aqui? Olha, da Holly Jackson. A Jennifer Armandru. Tolkien. Olha o tamanho dessa edição de corte de espinhos e rosas da trilogia inteira. Eu falei nos stories, vou repetir aqui. Eu tô abismada com quantos livros são maiores aqui. Parece que tem tipo um, dois centímetros ou na altura ou na largura dos livros, porque eles parecem muito maior do que as nossas edições. Esse aqui é um tamanho normal, tá? Do que eu esperaria de um livro. E aí olha em comparação como ele tá, de um lado e do outro. Encontrei uma sombra do vento, tá? É 15 euros. Se o foco focasse, seria ótimo. Tô levando, tá? Custa um milhão de reais. E aí fora esse do Zorpom, temos aqui, ó. O Prisioneiro do Céu, aqui. E aí aqui encontrei. Dei um concesso na menina aqui, tá? Mas ela conseguiu encontrar pra mim. Aqui tem o Jogo do Anjo. Fê, segura aqui pra mim, só pra eu puxar as edições aqui. Aqui, ó, tem o Jogo do Anjo. E aqui, o Palácio da Mezanute, o Palácio da Mezanute. Ela me explicou que o Zafon sai bem aqui. E aí, perguntei do Bruno Sanderson, né? E aí ela me disse que não saia muito. Aí eu comentei que eu tinha reparado que as sessões de fantasia das duas livrarias que eu fui, essa e a outra que eu mostrei ontem, a sessão de fantasia era bem pequena. E aí ela me explicou que o povo italiano não gosta muito de ler fantasia, não. Eles gostam de ler o que ela chamou de narrativa, tá? O que aqui estão chamando de narrativa. Que eu acho que é tipo um drama, assim, tá? Porque a gente tem aqui, tipo, o Onde Cantam os Pássaros. Deixa eu ver se eu reconheço mais algum. Tem aqui uma distopiazinha do George Orwell. O que a gente reconhece mais aqui. Eu acho que esse aqui a gente tem no Brasil também. Ó, livro sobre a Segunda Guerra Mundial. John Green, também tem os jovens. Deixa eu ver o que mais que a gente possa ter aqui. Mas aparentemente umas leituras talvez um pouco mais sérias, assim, tá? Talvez o pessoal da Itália não goste de ir muito longe assim na fantasia, tá? Mas é isso. A gente vai seguir dando uma olhada. Qualquer coisa a gente atualiza vocês nessa saga. Outro aeroporto. Outro check-in com vocês. Ontem foi dia de Veneza, tá? Na 3ª e a gente passei o curso Milão. Vocês foram essas coisas que faltavam fazer tudo que a gente tinha selecionado. Botei aí, acho que algumas imagens pra vocês. A gente foi no castelo. Começamos no parque, anamos bastante. Foi dia que a gente mais andou também. E foi, como eu disse assim, meu joelho tava muito ruim. Muito ruim, porque eu só doei muito. Nós sobrevivimos. Acho que foi 19 mil passos. O que eu acho que foi o maior número de passos que eu dei um dia em minha vida. Desde que tenham como ponderilizar esses passos. Então, assim, foi. Aí, a gente tinha um trem pra Veneza, cedo. Na quarta-feira. Daí, e tinha um translado no meio do trem. Então, a gente pegou um trem que parava em Verona. E nessa sessão de Verona, a gente tinha que trocar pra um trem que ia pra Veneza. Tinha 5 minutos pra fazer o translado. A gente desceu a plataforma assim, ó. Ó. Completamente alienígena a plataforma. Aí, eu parei uma mocinha. Falei, moça, onde é que eu vou pra pegar esse trem? Aí, eu acho que ela se apavorou que ela olhou que, tipo assim, faltava 4 minutos pro trem partir. E é bem pontual aqui, tá, gente? Tá marcado que o trem parte às 9 e meia. Às 9 e meia ele tá partindo, tá? Tá dizendo que o trem vai chegar a tal horário. Naquele horário o trem vai chegar. Diz que o ônibus vai sair naquele horário. O ônibus sai exatamente pontualmente naquele horário. Não é um minuto antes, nem um minuto depois. É exatamente no horário. Aí, a moça saiu correndo. Pegou meu bilhete, saiu correndo. Foi numa maquininha que tinha na parte de cima, assim, da estação. Pra olhar onde é que tava cada um dos... Dos... Dos trens. E nos mandou pro lugar certo, graças a Deus. A gente entrou no trem. No exato momento em que... Tava pra fechar as portas, tá? Então, quase que a gente perdeu esse trem. Mas chegamos em Veneza. Aí, de Veneza, a gente pegou um vaporetto. Que é aquele transporte aquático que eles têm lá. Até a parada mais próxima pro nosso hotel. E depois que estamos no nosso hotel, a gente foi caminhando. A gente lavou as malas, fez check-in. E saímos pra fazer as coisas de Veneza. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só, isso aqui é táxi, tá gente? Sim, é um barquinho, é táxi. Vocês estão vendo aquela coisa ali balançando lá? Aquilo ali é a estação de ônibus. Que aqui no caso é um barquinho, né? O Vaporetto. Que é aquela coisa que você anda lá atrás. Só que lá atrás tá indo. E nessa caverninha para o que tá voltando, tá? Vocês estão vendo que fica balançando? Tudo fica balançando. Porque não tem ninguém lá dentro. Daí quando entram as pessoas lá dentro, dá uma estabilizada. Porque a gente pegou um desses pra chegar aqui perto. Mas fica assim, balançando. Uma alegria, né? Uma alegria, né? E aí? 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 A gente fez os monumentos. Fomos na catedral. Subimos lá no turma do relógio. Andamos de gôndola. Enfim, comemos pizza. A pizza inclusive Faltando bastante cobertura Faltando cobertura Tinha acho que umas 6 rodelinhas de calabres na minha pizza E era uma coisa de 4 pedaços Mas tudo bem, eu achei que eu só usava pizza E não era muito diferente do que eu tava esperando Porque essa coisa de recheio saindo pelas Orelha E bota não sei o que na pizza Bota não sei o que, recheia a A borda Isso é coisa de brasileiro Aí Depois a gente foi provar Comer uns doces, comer uns doces Comer um canole E aí hoje a gente saiu de Veneza Já estamos no aeroporto Aqui é aeroporto Marco Polo, acho que é isso Já passamos pelo check-in A Fernanda tinha umas garrafas d'água na bolsa dela Perdeu as garrafas d'água Tem alguma coisa declarada no uso das suas garrafas d'água? Ah, tive que comprar outra, né? Muito mais cara Inclusive, acho que tô achando curioso que aqui Aparentemente a galera gosta de garrafas d'água grande Não tem 500ml É tudo tipo 750 Na verdade tem 500ml Mas Aparentemente é mais comum 750 Do que 500ml Paguei 2,80 nessa garrafa d'água Fazer vezes 6 Não sei o que eu dividi Bom, mas lá em Porto Alegre Não, em São Paulo Em Guarulhos Paguei 8,50 Antes de embarcar Então, aquela coisa Agora a gente vai pegar um voo pra Roma E aí a gente vai ficar os próximos 3 dias em Roma Tenho achado bastante engraçado As descargas aqui na Itália Elas definitivamente são diferentes das descargas brasileiras Primeiro que às vezes elas estão em lugares estranhos Às vezes é um botão que tá do outro lado Tipo, tá lá perto da pia O botão Às vezes é um pedal que tu tem que apertar no chão Às vezes é uma coisa completamente desconectada Assim, é só um interruptor que tá do lado Assim, que parece um negócio que vai abrir Acender uma luz E na verdade é descarga A do hotel que a gente tava lá em Aqui em Veneza Por causa daquilo que a gente não sei de Veneza ainda Era um negócio desse tamanho Juro pra vocês Negócio desse tamanho A descarga Aparecia aqui Mas lá tinha um troço que eu acho muito legal Que é aquecedor ou secador de toalhas Tava com um pouco de receio Dessa esticagem italiana Aqui São um pouquinho mais rabugênse Que é a checagem brasileira Lá no Brasil que consegue entrar com garrafa d'água Dentro da tua bolsa Tranquilamente Que já não deu mais bolo Mas aqui eles deram uma encancadinha E tem que tirar o casaco também Não dá pra entrar de Não dá pra passar o chequinho de casaco A revista, né? O chequinho A revista de casaco Tem que tirar o casaco Lá fora isso Tudo certo Aí vamos embarcar E aí depois Ainda tem mais três voos pra fazer Até chegar de volta em casa Olá Brasil Estamos oficialmente em Roma Já tem um monte de coisas atrás de mim Hoje vamos ao Poliseu Hoje vamos ao Poliseu Ao Palácio de Roma E a vários outros lugares Se a gente tiver perna E se não chover Porque está no bloco Está no bloco Então vou carregar vocês por aí Um segundo vai ser a narração Tá? Mas Então vamos ver Acontecer O meu jeito dói Esse aqui gente É o Vitoriano E Palácio Veneza Pelo que eu entendi Tá? O que a gente fez aqui? A gente pegou A gente comprou um ticket Pro Que tem três coisas Tem o Poliseu O Palácio Que não é esse Os fóruns da justiça E o Palatino E eu só espero Que o dia não esteja muito ferrado Aí a gente pegou O nosso O nosso ticket Com a agência Que era um becunho Lá na frente Daquela Daquela fonte Que fica lá Que atravessa essa praça Que aqui é chamada De Praça Veneza E A gente Tinha direito A uma apresentação Multimídia Que fazia uma comparação Dos prédios Atuais Versus Os como Aliás Os prédios antigos Como eles são atualmente E do que que está sendo Renovado Do que que não foi renovado Do que que virou outra coisa Então foi uma Uma apresentação Multimídia De 30 minutos E aí agora a gente tem Uma hora mais ou menos Pra matar Porque a nossa entrada No Coliseu É só Às 11h15 Aí depois do Coliseu A gente vai para Os outros dois pontos Tá A gente não comprou Visita guiada Então a gente vai caminhar De forma Livre Tá Se eu não me engano Foi 30 e poucos euros Esses três pontos Aqui por exemplo Dá pra você entrar Aqui eu tô Na parte de cima Então ainda tem mais Aquelas escadas ali Que dá pra subir Ó Lá em cima Que a gente já vai lá E Se quiser Entrada Aí tem que pagar Mas aí a gente achou Que não era necessário Tá Então tem algumas coisas Que foram compradas antes Outras estão vindo com o filho Tá Então A gente vai subindo Até onde deixam a gente subir E depois a gente De volta pro próximo ponto Hoje tem várias coisas No Na lista Vamos ver o que vai dar tempo De fazer Uma certa quantidade a gente De fazer Um Certo Não Ah 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 É isso pra vocês, o Coliseu. Foi super fácil de entrar aqui, tá? A gente, como já tinha o ticket, só passou numa fila, daí ela só confere se tu tá com o ticket certo. Aí depois passa por uma revista, mas a revista é tipo um raio-x, e aí tá aqui dentro. E aí se você não tem um guia, você vai caminhando. Se você tem guia, daí tem os grupos com os guias efetivamente, tá? A gente entrou no primeiro andar, agora subimos no segundo. Mas assim, muita gente. Todas essas formiguinhas que vocês têm são pessoas. Olá, vlog. Estamos aqui no meio dos destroços. Aqui tudo muito... Ah, já vou resolver ligar a câmera bem numa descida íngreme, onde eu vou me... Me acidentar. Eu tô muito mal no meu joelho, então não tá sendo assim uma atividade muito apreciativa nesse momento, mas tudo bem. Aqui é o fórum romano, tá? Ou era pra ser, agora só tem uns pedaços. Agora só tem uns pedaços, ó. Como vocês podem ver, só tem pedaços, 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 pedaços... São uns pedaços bonitos, mas são uns pedaços, né? Aqui é muito difícil filmar, porque eu não posso olhar pro chão. Eu tenho que olhar pra câmera. E numa dessas eu vou me machucar a puta, mas tudo bem. Agora, eu acho que a gente vai lá naquele negócio, ó. Tem umas pessoas lá em cima. Só que assim, pra chegar lá em cima eu já sei que vou dar uma moriguinha, né? Em termos de tempo, a gente ficou mais ou menos uma hora lá no Coliseu. Acho que até deu um pouquinho mais que uma hora. E agora, acho que já faz uns 45 minutos que a gente tá aqui. A gente tá sentando lá em volta. Mas assim, tudo bem devagarito, né? Calma. Para, deixa a foto. Para, descobre que errou caminho. E calou-se. Escreve mais os troços. Escreve mais os troços. E aí, eu tô aqui na Pompant 13. Não filmei, não filmei, mas joguei minha moedinha, tá? Não filmei, mas joguei minha moedinha. Filmei lá pros stories. Não dá pra falar, mas a gente não tem que jogar duas moedinhas. E tá muito caro o anjo pra jogar duas moedinhas. E aí, eu tô aqui na Pompant 13. 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 Bom dia, Brasil. Na Basílica, porque achei a Capela Sistina meio caída. Ai, o teto é legal, mas meio que é isso, né? Até porque tem tanta gente lá dentro, que você não consegue ver o resto. Sabe, isso é o teto. E aí, tu não pode filmar, não pode tirar foto, não pode fazer nada lá dentro. Então, assim, não sei. Aqui, eu não sei se pode filmar lá dentro. Certo, deve dar, né? Porque descobri que o rolê da Sistina é que tem todo um rolê de direitos de imagem, não sei o que lá. Enfim. Mas, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Eu só gostaria de registrar que eu acabei de ser cagada por um pombo. Eu espero que pombo italiano seja dinheiro em euro, tá? Dinheiro em euro. É dinheiro do que seria um pombo brasileiro, Fernanda? Vezes seis, tá? No mínimo isso que eu espero nessa hernia de pombo que eu tomei aqui, tá bom? Eu nem me lembro, Rafa, que eu tomei uma cagada de pombo brasileiro. Olha aqui. Essa ediçãozinha de capa brilhosa do Alquimista, do Paulo Coelho. Tô na livraria do aeroporto, gente, que eu já tô indo pra Milão de volta pra amanhã pegar o voo pro Brasil. Porque chegou, né? De viajar, chegou. Já tô pobre, não tenho mais dinheiro. Ó, e aqui se ele tá vindo, eu vou. Tem todo um... Um xalolazito. Aqui tem um stoner, a Rania. Conversa entre amigos. E eu adorei essa coleção aqui do Murakami, ó. Achei bem legal essas capas. Eu vi que eu acho que na verdade é uma coleção de clássicos, tipo aquelas da Penguin, sabe? Porque eu vi que tem em 1984 e fazendo dos animais também. Aqui desse mesmo... Essa mesma capa. Olha quem está em seu habitat natural. Voltei pra casa hoje dia 15 de março. Aí eu tô tentando me recuperar, tô me sendo cansada. Eu estraguei o meu joelho de um jeito que ele tá doendo horrores ainda, mas eu tô esperando passar uns dias pra ver se ele vai melhorar, se eu vou ter que procurar um médico. Eu tenho um perrengue pra voltar também. Ai, que legal. A Latam foi nota 10. Mas antes disso, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o itinerário, tá? Eu tinha conversado com vocês depois do primeiro dia. No segundo dia, a gente visitou o castelo, então, que foi o castelo Estorzesco. A gente foi no Parque Campione. A gente foi naquela chocolateria. A gente viu o Monumento da Paz lá. O cara que brigou, brigou, brigou. Depois eu erguei o Monumento da Paz. Começou pra homenagem. Essa galera é muito louca, né? Eu acho essa galera muito louca. A gente foi no Leonardo da Vinci Vineyard, que tem uma história muito legal. É uma propriedade que ele tinha um vinhedo, que ele ganhou de presente. Depois essa propriedade se perdeu. E agora é tipo uma coisinha muito minúscula de algo que eram hectares. Que era muito, 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 muito. Mas eles conseguiram descobrir exatamente qual era a uva que o Leonardo da Vinci plantava lá. E trouxeram de volta. A questão toda é que a gente foi no final do inverno deles, né? Então tava tudo muito seco e muito cinza, assim. Eu imagino que no verão deve ser uma experiência, uma visita completamente diferente. Só que verão também é temporada e aí tudo muito mais caro. Então a gente foi de trem pra Veneza, foi super tranquilo. A estação de trem deles é super bem sinalizada, a de Milão. Só que a gente tinha uma conexão no meio. A gente parava em Verona e em Verona tinha que trocar o trem e ir pra Veneza. Só que a gente tinha tipo cinco minutos pra fazer a conexão. Foi uma correria, a gente quase perdeu o trem. Veneza foi uma coisa... Uma experiência muito legal. Eu gostei muito de Veneza. Eu jamais conseguiria morar lá e tentar, não. Mas enquanto um lugar pra você visitar e passar um, dois dias é muito bom. Eu fiquei um dia só. Foi bom pra visitar os locais específicos. Mas eu gostaria de ter ficado mais um dia pra só passear, assim, sabe? Despreocupadamente nas ruas, entrar nas lojinhas. É óbvio que isso é muito mais legal que quando você tem dinheiro pra gastar em Badlac. Que não era o meu caso. Mas eu gostaria muito. Eu acho que Veneza é um lugar que eu voltaria ainda. Não tão turista, mas de exploração, sabe? Muitas pessoas me perguntaram se eu tinha achado fedido Veneza. E, assim, já fui em praias que é mais fedidos que Veneza, tá? É uma cidade que cheira a infiltração. É uma cidade que tem cima d'água, né? Então tem um odorzinho, assim, no ar. Mas não é nada muito louco, assim. Eu achei que ia ser um pouco pior. Mas pelo menos nesse momento eu tava. Eu acho que no verão tende a ser um pouco mais agressivo o cheiro das coisas. Mas agora no inverno tava tudo de boa. Eu achei muito legal. É muito louco. Você tá andando na rua, daqui a pouco você entra num beco. Daqui a pouco você entra num negócio. Aí você passa embaixo de uma ponte. Aí nem parece que tem uma rua, porque é um degrau, assim. Parece a porta de uma casa. E, na verdade, é um lugar que você anda. É muito doido, tá? Eu fiz o passeio de gôndola, que também foi muito legal. Super a pena. Não é um rolê barato, tá? Mas vale a pena. Eu já vou chegar no aplicativos e coisas que eu usei. Então fique esperto, caso você queira saber. E aí, no outro dia de manhã, a gente acordou super cedo. Fez o mesmo rolê que a gente tinha feito. Central deles ali. Aí a gente pegou um vaporeto, que é o ônibus dentro da água deles. Lá de Veneza. Andar de táxi na Europa é muito caro, tá? Muito, muito caro. Então, fique atento. Um negócio que demora 10 minutos, dentro de um táxi, você vai pagar 30 euros. 30 euros é 200 reais. Então, é muito caro, tá? Então, a não ser que você tenha dinheiro, se prepare para andar e se prepare para usar bastante transporte público. E aí, pra voltar, o que a gente fez? A gente carregou nossa malinha até o ponto. Pegamos um vaporeto, demos de volta. E na estação central deles, pegamos um ônibus que nos deixou no aeroporto. E aí, do aeroporto, a gente pegou um voo para Roma. Porque não era mais barato pegar um voo para Roma do que pegar um trem. Mas era muito mais rápido. O trem era 3 horas e tanto e o voo era 1 hora e 15 minutos, se eu não me engano. Então, a gente fez o custo-benefício e resolveu pagar um pouco mais para pegar um voo do que o ticket do trem. Se eu não me engano, eu estava dando 50 e poucos o ticket do trem e 66 o valor da passagem aérea. Então, a gente optou pela passagem aérea. A gente chegou em Roma. O primeiro dia de Roma, a gente já chegou a meio de e-mail e fizemos check-in no hotel. Não gostei do hotel de Roma. Em Milão, a gente ficou num Ibis. Milano Central, bem no centro ali. Em Veneza, a gente ficou no Cadel Campo, que o quarto era super antigo, assim, vintage. Um negócio, mas era um quarto enorme. Em Roma, a gente ficou no Hostelo Belo Hotel. É um lugar super alternativo, assim. Galera jovem, reunida. Eles disponibilizam, tipo, fruta, café, massa, tudo de graça se você quiser consumir. Mas é uma galera jovem que vai de noite cantar karaokê no bar e você fica ouvindo a galera cantar karaokê. A cama é horrorosa, gente. Eu vou contar e vai parecer mentira, mas é verdade. Eu fiquei com um roxo nas pernas, do lado das pernas, de tão dura que era a cama. E eu tava com o meu joelho doendo já faz uns dias. Então, foi uma experiência horrível, porque eu dormi muito mal. Eu parecia que eu tava dormindo no chão. E ainda tinha que ficar ouvindo a barulheira do hotel. Então, assim, é pra você que é jovem, ou que não é tão jovem assim, mas gosta de descer do bar e curtir com a galera, sabe? Não era a minha vibe, eu chegava cansada, eu tava com dor. E foi uma experiência nada boa, tá? E eles têm, tipo, cada andar é um estilo de quarto. E a gente ficou no primeiro andar, obviamente, também o mais perto do hall. Era o estilo barroco, então era um quarto escuro, que não tinha luz. Inclusive, eles odeiam luz no teto? Não. Mas ficava cinco minutos do coliseu. E tava barato, então a gente alugou, mas a cama era horrível. E pra mim, o hotel... Eu até não me importo com o silêncio, tá? Porque se eu estiver cansada, eu vou dormir. Mas num barulho homogêneo, assim. Mas a cama precisa ser boa. Se a cama é ruim, meu Deus do céu, e a cama é horrível. A cama tava horrível. Não sei se a gente deu azar de pegar... As nossas camas eram horríveis, mas a cama era horrível e isso estragou consideravelmente a experiência. Aí a gente saiu pra dar uma explorada, demos uma andadinha. Andadinha, almoçamos. E foi um choque, assim, porque Roma é completamente diferente das outras duas cidades. Milão é uma cidade extremamente limpa, extremamente organizada, tem sinaleira pra todo lado, faixa pra todo lado, pessoas elegantes andando pra todo lado. E apesar da confusão ali das calçadas pequenininhas, dos carros que estacionam em qualquer lugar, é uma cidade... Como é que eu vou dizer assim? Eu achei uma cidade fácil de transitar. Veneza é um lugar caótico, mas faz parte da energia de Veneza ser caótico. Roma é uma capital. Então, assim, é uma cidade muito mais urbana, é uma cidade suja, tá? É uma cidade... Não vou achar que Roma é muito mais limpa que aqui em Porto Alegre, São Paulo, porque não é. Inclusive, tem lugares que são muito mais sujos. Parece que a limpeza pública não passou há muito tempo ali. Eu vi bem menos, por exemplo, moradores de rua em qualquer uma das cidades da Itália do que eu vi no Brasil. Mas em termos de limpeza urbana, Roma é bastante suja, tá? Inclusive, uma coisa que eu achei bastante peculiar é que não tem lixeira na rua. É muito... Assim, você anda, sei lá, oito quadras pra você encontrar uma lixeira. Às vezes eu, sei lá, pegava um sorvete e tinha que ficar caminhando o dia inteiro com o potinho de sorvete, porque eu não achava lugar pra botar o potinho de sorvete no lixo. E aí, o fato de você não ter lixeira na rua consequentemente faz uma cidade mais suja, né? É uma coisa bem óbvia, né? Uma coisa reflexo da outra, assim. Mas é uma cidade urbana, é uma capital como qualquer outra. A diferença de Roma pra qualquer outra capital é que, assim como você... O que tem de farmácia no Brasil tem de monumento em Roma. Você anda uma quadra tropica numa igreja milenar. Você anda três quadras, tropica numa fonte construída em homenagem a não sei quem. Você anda mais quatro quadras e você topa numa catedral do não sei o que lá. Daí você tá bem tranquilo, tem uma ponte do não sei o que lá. Aí você vira a esquina, tem um monumento. É muita coisa. É muita coisa. E a gente achou que a gente já tinha visto tudo. No sábado, a gente resolveu pegar um daqueles ônibus que faz o passeio pelos pontos e ele foi explicando muitas outras coisas de vários outros lugares que a gente tinha passado ou não tinha passado ainda. É muita coisa pra ver em Roma. E, obviamente, tem tudo relevante, né? Depende do nível de interesse que você tem sobre monumentos ou do pão, sei lá. Aí se você é uma pessoa católica, você vai ter muita coisa pra ver em Roma. Sabe? Porque tem muita coisa de igreja, de... Sabe? Mas eu tenho meus limites ali até onde eu tava afim de explorar nesse sentido. Se eu pudesse escolher qualquer cidade do mundo pra morar, Roma não seria a minha primeira escolha. Muito pouca sinaleira também em Roma. Você tem que se atravessar na frente dos carros. Achei isso muito doido. E a minha estratégia foi sempre que tinha alguém na parada já eu esperava a pessoa se atravessar na frente. antes a pessoa do que eu, né? Desculpa aí. Tá. Aí Roma, então, primeiro dia a gente explorou perto ali de onde a gente tava. Depois, no segundo dia, a gente fez Coliseu, Fórum Romano, Palatino, Panteão, Piazza Navona. E... Ai, teve uns outros dois lugares que a gente foi. E aí o sábado foi o dia do Vaticano. A gente foi no Museu do Vaticano, visitamos a Capela Sistina, a Praça lá de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E depois a gente foi naquela pontezinha que também é famosa, que fica na frente de um castelo. E aí depois a gente pegou o ônibusinho que deu a volta ali por tudo e a gente acabou descendo no Coliseu de novo porque o nosso hotel era a cinco minutos dali. E aí no domingo, que era um dia que a gente tinha ali que não tinha nada marcado na nossa agenda, a gente acabou caminhando um pouco mais também. Fomos parar num parque gigante que tem lá, andamos de trenzinho, tinha uma vista maravilhosa também pra ver, tipo, Roma de cima, assim. Foi muito legal. E no fim do dia a gente pegou um voo de volta pra Milão porque o nosso retorno pro Brasil era de Milão. Foi uma maratona, assim, e talvez eu tenha um arrependimento. Tenho dois arrependimentos nessa viagem. O primeiro arrependimento é que... Na verdade eu tenho três arrependimentos. O primeiro é que eu sou pobre. Fosse rica, eu teria aproveitado essa viagem de outro jeito. Primeiro não teria caminhado tanto, segundo teria gastado mais, teria levado uma mala grande, vou trazer um monte de badulak. Quer dizer, o primeiro arrependimento, nasci pobre. Ai, que coisa engraçada. Parece ridículo, né? Tipo, ai, acabei de botar na Itália, fui no Grêmio, também tô dizendo que eu sou pobre. Eu sei que tem gente porque é muito mais pobre do que eu. Mas esse é o sentimento. Tipo assim, eu gastei o dinheiro que eu tinha, foi planejado exatamente e deu ali. A não ser... A única coisa que eu queria comprar que era maquiagem, que eu queria comprar umas maquiagens que não tem no Brasil e eu não encontrei nas séforas que eu fui. Eu, tipo assim, não quero comprar nada. É tudo muito caro, cara. Fazendo vezes 6, na verdade 5,70 por aí que tava. Quando a gente comprou euro, a gente comprou 5,80. É doído, a gente se sente humilhada. Humilhada, tá? Humilhada, mas tudo bem, fui humilhada na Itália. Quem se importa, né? Comigo reclamando. Mas, primeiro, esse é o arrependimento. Segundo, eu acho que podia ter sido um dia a menos. Terceiro, acho que eu gostaria de ter voltado um pouco mais lentamente. assim, o último dia foi muito duro. Eu já não tinha mais paciência no meu corpo, tá? Então, assim, a gente pegou um voo no domingo de volta pra Milão. Fizemos uma hospedagem num Belstay, Milano, que fica pertinho do aeroporto. Só que a gente pousou no aeroporto de Linate e o nosso voo pro Brasil era no outro aeroporto. Então, a gente pousou nesse hotel. O hotel era ótimo, a câmera boa. Show! Só que fica afastado do centro de Milão. Aí, o que a gente teve que fazer? Chegar no aeroporto. A gente pegou um translado que era do próprio hotel até o aeroporto de volta, o Linate. Do Linate, a gente pegou um ônibus até a estação central, porque não tinha ônibus direto pro outro aeroporto. E na estação central de Milão, a gente, que foi o mesmo lugar onde a gente tinha pego o trem pra ir pra Veneza, o mesmo lugar que a gente tinha chegado do aeroporto, porque todos os translados do aeroporto foram assim, a gente pegou um ônibus que deixava a gente na estação central e da estação central a gente ia pro nosso hotel. Aí, na estação central, a gente pegou outro ônibus que ia pro Malpensa, que foi o aeroporto que a gente pegou o ônibus pro Brasil. E, falando em aeroporto, deixa eu te falar uma coisa, eu postei um negócio nos stories falando sobre um alerta sonoro, que o aeroporto de Veneza tinha um negócio de limitação de anúncios sonoros. E aí, foi super mal interpretado aquele anúncio, porque eu falei, ah, eu gostaria de ver isso no Brasil. E aí, as pessoas, ah, mas é a sensibilidade, é a sensibilidade, é a sensibilidade. E aí, eu entendi, tá, o apelo de vocês, mas vocês também têm que entender que vocês não têm toda a informação. Não é que não tem aviso sonoro no aeroporto, é que os avisos sonoros são restritos às áreas relativas a embarque. Eu entrei no aeroporto e sentei na frente de um café pra esperar uma hora até o meu portão sair. Quando eu estava naquele local, que era um local de descanso, eu não estava ouvindo avisos sonoros. A partir do momento em que saiu o meu portão e eu me dirigia para o local onde ia rolar o meu embarque, dentro da área de embarque, aí tinha avisos sonoros, mas os avisos sonoros são muito mais baixos e muito mais diretos para quem está relativamente na frente dos portões dos seus respectivos voos. Não é que nem esses outros aeroportos que você está lá na... Você está na área de... Você nem fez nem cheio de chequinha ainda lá embaixo, já está ouvindo fulano de tal, estava atrasado para o portão, não sei o que, não sei o que, sabe? Existem áreas e essas áreas são as áreas de alimentação e de descanso que estão longe dos portões de embarque onde não há avisos sonoros. Mas se você quer ficar recebendo avisos sonoros, é só você sentar na cadeirinha que fica na frente, na fileira de cadeiras que fica na frente do seu portão de embarque que os avisos ali vão estar tocando. Tá? Então, militância, respira, está tudo bem. Eu até apaguei o meu stories porque eu comecei a receber um monte de DM raivosa e eu fiquei, gente, não estou com tempo para explicar isso agora nesse momento, vou deixar para o vlog. Tá? Preocupação de vocês, mas não é bem assim a história, tá? Eu acho o aeroporto um local auditivamente muito poluído, às vezes é extremamente confuso para você entender o que está sendo dito. então, uma diminuição e uma setorização das informações ou de até onde vai o alcance daquele barulho, eu acho que é uma coisa positiva porque é um lugar que se tem um lugar que me causa uma perturbação e já me deixa cansada só de entrar é o aeroporto. Tá? Esse foi o motivo pelo qual eu postei aqueles stories e eu entendo o quanto é importante, entendo o quanto tudo tem que ser acessível para todas as pessoas. Eu também acho que a gente precisa, às vezes, deixar os ambientes menos caóticos e eu acho que aquele aeroporto era um... De todos os aeroportos que eu já fui na minha vida eu acho que era um dos aeroportos menos caóticos nesse sentido. E não foi todo mundo que foi mal, tá gente? Algumas pessoas só mandaram mensagem falando, ah, também, mas tal coisa. Mas tiveram algumas pessoas que infelizmente foram um pouco agressivas sempre, né? Só que aí assim eu quero dar um espaço para trás porque antes de sair de Roma eu fui fazer meu check-in. Qual não foi a minha surpresa quando eu abri o aplicativo da Latam e a Latam tinha deletado a minha passagem de volta. Argumento deles porque eu não voei não fiz um dos... não fiz o meu voo de conexão. Deixa eu tentar explicar para vocês o que eu acho que aconteceu porque a menina não explicou isso, tá? Mas o que aconteceu? Eles tinham transferido o voo para o dia seguinte só que eles mudaram o meu voo de Milão de volta para esse dia. Eu embarquei no voo São Paulo-Milão mas não embarquei no voo Porto Alegre-São Paulo. No programa deles o voo São Paulo-Milão ficou antes do voo Porto Alegre-São Paulo porque eu não embarquei nesse último trecho que na verdade era o primeiro trecho se eles não tivessem cancelado no primeiro dia eles acharam que eu não tinha chegado no meu destino e cancelaram minhas passagens de volta. Então eu não tinha passagem para voltar para o Brasil. Obrigada por tudo, Latam. Vocês foram ótimos. Aí eu estava lá eu tinha comprado um chip tá gente? Eu comprei o meu chip eu vou deixar o link aqui embaixo comprei antecipado não sei se era mais barato comprar lá mas eu já queria como a gente estava país estranho não sabia como é essas coisas eu preferi comprar antes então eu já cheguei lá com o chip você pode comprar direto do Brasil e aí você escolhe quais os dias se você quer para ligação se você quer só a internet você coloca quais os dias que você vai estar viajando e o chip liga automaticamente para os dias eu não tive problema nenhum com isso foi ótima a experiência eu cheguei lá conectei o chip fiz o passo a passo saiu funcionando eu tive internet o tempo inteiro tirando-se em locais onde o sinal estava meio ruim o tempo inteiro eu tive internet não falhou em nenhum momento e eu precisava muito de GPS então foi ok só que eu optei porque não tinha dinheiro mas comprar o plano que era só de mensagens então eu não podia ligar para a central de atendimento fui para o whatsapp da Latam felizmente peguei uma mocinha que estava disposta a me ajudar e aí em um certo momento ela falou ai estou retornando estou tentando retornar as suas passagens e aí que eu entendi que eles tinham cancelado minhas passagens eles trouxeram de volta as passagens eu consegui chegar no Brasil nos mesmos voos porém eu tinha pago assentos no voo internacional tanto para ir quanto para voltar eles das duas vezes que me mudaram cancelaram os meus assentos pagos e estarei entrando na justiça agora pelos transtornos eu quero a restituição do valor da passagem do voo que eu tive que comprar emergencialmente para chegar em São Paulo para conseguir embarcar no dia que eu gostaria de embarcar porque a Latam não tinha um voo para me levar para São Paulo quero a restituição dos meus dois assentos que eu paguei sei lá cento e tantos reais para marcar um assento que eu não sei isso é de uma do nível de absurdo que eu não sei nem expressar tá e que bom que eu estou gravando esse take num momento que eu ainda estou meio apática porque eu teria tantas coisas horríveis para dizer mas eu não vou dizer até porque para não me prejudicar porque vou processar quero de volta esse valor desses assentos porque inclusive inclusive no voo de volta o assento em que eu deveria estar veio vazio na viagem então por que não me botou para o assento que eu comprei entendeu deixa quieto tá mas é isso e quero andar nos morais aí também porque gente como assim você cancela um voo empurra a viagem de uma pessoa 24 horas não dá suporte nenhum e depois você cancela o voo de volta da pessoa eu já estava tão cansada mas tão 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 cansada nesse dia eu já estava sentindo tanta dor que felizmente eu já não tinha mais forças em mim para reagir então eu estava no banho assim conversando com a moça da botana enquanto tomava banho para ela tentar resolver felizmente ela resolveu mas assim experiência de usuário negativa eu não consegui nem ir e nem voltar com tranquilidade e a minha amiga que estava junto que passou exatamente pelo mesmo processo que eu não teve as passagens dela anuladas as passagens dela estavam lá por que eu sou sorteada sempre para passar pelo perrengue eu não sei tá eu não sei mas eu estava muito estressada foi muito estressante tá e aí assim gente coisas que eu aprendi sobre essa viagem é sempre bom você fazer um roteiro planejar mas também deixar espaço para coisas novas eu fiz isso e conforme os dias foram passando se eu vi alguma coisa eu tentava entrar eu sou muito mais da coisa mais solta a minha amiga é muito mais do ultra planejamento e isso às vezes até dá uma uma batida ali eu gosto de visitar ponto turístico mas não preciso ir em tudo ir em tudo e às vezes eu não estou com vontade e está tudo bem desistir no meio do processo mas você tem que ver como você gosta de fazer essas viagens o que eu pude comprar antecipado eu comprei e com hora marcada isso ajuda também no planejamento e eu usei dois aplicativos para isso o primeiro e o que eu achei o mais funcional e mais prático foi o Get Your Guide eu vou deixar aqui embaixo o Get Your Guide é tipo consiga o seu guia e ele tem ingresso para tudo tá desde os pontos turísticos os pontos turísticos monumento museu quanto para transporte então a maioria dos translados alguns dos translados quando a gente já sabia exatamente o horário para cumprir a gente entrava no aplicativo e comprava antecipadamente o ônibus por exemplo que ia do aeroporto para o centro do centro para o aeroporto dava para comprar pelo aplicativo o rolê da gôndola lá de Veneza um dia antes a gente checou as notícias e ainda dizia que os canais estavam secos e a gente cancelou o nosso ticket da gôndola chegando lá a gente percebeu que tinha água eles estavam cobrando 80 euros lá para andar na gôndola só nós duas mas se a gente quisesse dividir com outras 4 pessoas a gente conseguiu comprar pelo aplicativo por 35 antes a gente tinha pago 30 e 13 então a gente pagou um pouco mais mas a gente conseguiu reservar no mesmo dia para algumas horas depois tá então algumas atividades vão ter horário para você marcar outras outras não vão ter e você só vai só tem o dia e você chega no horário que der que dá aí você pode escolher com guia sem guia guia pessoa física guia audioguia que você só recebe a caixinha de fone alguns desses ingressos você precisa trocar então assim aí na frente do monumento tem uma agência que é a agência de viagens que você agência de guias que você efetivamente comprou aí você entra lá e troca no Vaticano teve uma menina que pegou o grupo por exemplo meu grupo era 8 e meia pegou o meu grupo que foram todas as pessoas que compraram esse ticket das 8 e meia e levou a gente até a porta do museu e disse entram aqui aqui que vocês entram tchau e nos empurram o museu lá dentro e aí lá dentro cada um fez o seu caminho no da gôndola a gente teve guia também a gente teve fonezinho ele foi contando a história das ruas de Veneza conforme a gente ia indo até o guia e aí vai do seu orçamento também se você tem um pouquinho mais de dinheiro você compra com auto guia se você tem um pouquinho mais de disponibilidade ainda você compra com um guia que vai estar lá em pessoa e o outro aplicativo que eu usei foi o Head Out e a gente só pegou um nesse porque se eu não me engano foi o do Coliseu esse Coliseu Fórum Romano e Palatino porque tava tipo 2 euros mais barato que no Get Your Guide foi só por isso que a gente pegou esse mas também a experiência foi ok vou deixar linkado aqui embaixo esses dois aplicativos e dá pra você comprar muitas coisas antecipadas agora deixa eu contar pra vocês o que foi que eu comprei como eu falei tava tudo muito caro eu não tinha dinheiro pra gastar eu voltei no cartão com 30 e poucos euros mas teve dois dias que eu paguei refeição minha refeição com cartão de crédito um dia porque eu cheguei no primeiro hotel e o hotel não aceitou o meu cartão do Nubank pra pagar uma isso é uma coisa eu reservei todos os meus hotéis pelo booking e no booking você paga um impostinho aí eu pensei bom, tá tudo certo cada um dos hotéis cada uma das cidades tem um imposto de turista de passar a noite na cidade um hotel eu paguei 4 por pessoa por noite no outro eu paguei 1,50 por pessoa por noite no outro eu paguei 2 por pessoa por noite depende de cada cidade ou depende do hotel não sei mas tinha que pagar lá na hora então além do preço da hospedagem tem mais essa taxinha que vai entrar aí pra você aí no primeiro hotel não funcionou meu Nubank eu fiquei que? aí da próxima vez que foi quando eu fui fazer uma refeição eu testei o Nubank que funcionou normal então era o problema do Ibis que não tava aceitando o meu Nubank aí eu paguei essa refeição e aí na última refeição como eu só tinha esses 30 dólares esses 30 euros eu pensei tá, se eu tiver uma emergência amanhã eu vou precisar desse dinheiro se eu precisar tipo entrar num táxi e sair correndo pra chegar no meu voo eu vou precisar desses 30 euros então eu optei por pagar minha última refeição com o cartão e manter esse dinheiro e acabou que eu voltei pra casa com esse dinheiro porque não tive nenhuma emergência e aí eu fiz a conta ali eu tenho 30 euros eu tenho quase 200 reais em euros guardado na minha gaveta agora nossa é muita sacanagem é muita humilhação gente é muita humilhação nossa moeda não vale nada mas enfim aqui eu comprei pra mostrar pra vocês o livro que eu acho que eu já tinha mostrado aqui no vlog tá ou eu mostrei pelos stories achei que bom que eu comprei esse livro em Milão gente porque depois eu praticamente não vi mais livraria tá eu mostrei umas poucas nos stories mas era tipo do aeroporto da Roma eu não consegui entrar numa livraria assim que nem eu entrei em Milão e fiz uns tags pra vocês o Roma não cruzei por nenhuma livraria eles usam esse símbolozinho aqui ó deixa eu pegar aqui ó como pasta pra marcar diálogo achei engraçadinho tá é uma edição bem simplesinha mas é uma edição bem molinha assim que eu tô sozinha é uma edição porém é uma edição com orelha e eu paguei adoráveis 15 euros nesse livro tá transformando aí pro Brasil tá saindo aí como tá saindo qualquer livro paperback com um pouquinho mais de página né então a gente vê só o curioso talvez é que eu paguei mais caro no livro que eu comprei no Uruguai na edição de Uruguai do que eu comprei nessa aqui não sei se vocês são um fator curioso ou não tá daí eu comprei alguns marcadores alguns pra mim outros que eu vou dar como souvenir esse que eu comprei numa lojinha de artesanato olha que bonitinho até um brilhozinho não sei se vai dar pra ver aí aí eu comprei esses dois que tem esse brilhozinho dourado eu comprei esses dois que tem esse brilhozinho dourado aqui e esses dois aqui e esses dois aqui cada um desses aqui foi 2,50 então aqui tem 10 euros o que é 60 reais que legal né aí lá naquela livraria de Veneza que tem a escada de livros e tal eu comprei esses marcadores aqui esses aqui cada um foi 1 euro e também comprei esses prints ó comprei este este aqui este aqui que eu achei parecido com o Kivolt e esse aqui é uma homenagem a Alex mesmo não ser parecido com a Alex aí eu comprei essa estantezinha coisa mais fofinha não é fofinho demais tem alguns livrinhos aqui que tem que eu conheço a capa isso aqui é feito a mão tá a artesã estava lá ainda não vi em que lugar eu vou colocar mas eu achei um amor eu nem vou dizer quanto custa essa estante aqui pra vocês porque eu gostaria de manter algum tipo de credibilidade nesse canal tá foi muito caro muito, muito caro e arrependo não felizmente vou ter dinheiro pra pagar no final do mês talvez eu ainda nesse momento não tenho certeza mas achei que era um souvenir interessante pra trazer pra casa já que era uma coisa tão bonitinha feito a mão artesanal vindo num lugar especial sei lá não sei facilmente gastaria o mesmo valor numa outra coisa menos significativa pra mim então aí tinha menorzinhas mais baratas mas aí eu falei ai já que eu vou enfiar o pé na jaca então vou enfiar o pé inteiro entendeu e foi isso comprei essa estantezinha ai ele é tudo na minha vida agora tudo vou dormir abraçada com ela fiquei louca de medo de não conseguir trazer mas deu certo e aí outras duas coisas idiotas que eu comprei uma escovinha de cabelo porque ela é bem pequenininha ó gente eu carrego comigo uma escova desse tamanho e teve uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida de viajadora aí porque nos últimos anos eu viajar tem se tornado uma coisa mais comum na minha vida o que é uma uma coisa boa o que é uma conquista uma coisa que me deixa feliz e eu aprendi a me preparar pra isso então tem uma necessidade cheia de minizinhos eu já tenho os produtos separadinhos de viagem então tipo ai meus tudo que as coisas de skin care tudo já tem o mini já tem escova pequenininha já tem touca pequenininha já tem não sei o que pequenininha tudo pequenininha até coisa de maquiagem agora eu já tô comprando versões minis de certas coisas pra deixar as coisinhas prontas e quando eu for viajar não ser uma coisa dramática porque isso é uma coisa que eu reparo assim quanto impacta na minha vida viajar e quando isso sai da rotina e quando eu já tô com as coisas mais organizadas isso impacta menos e como parece que cada vez eu tenho precisado viajar mais por trabalho por lazer felizmente felizmente não estou reclamando de forma alguma eu tenho tentado deixar essas coisas mais organizadas possíveis e as últimas vezes que eu viajei eu percebi o quanto era grosseira a minha escova e eu tenho um pouco de dificuldade de pentear o meu cabelo com pente especialmente no ponto que ele tá que ele tá saindo de um momento em que ele tava muito seco pra voltar a ser hidratado se você assistiu alguns vlogs aí atrás você sabe que eu dei uma reclamada lá em novembro que o meu cabelo tinha ficado muito seco por causa de um shampoo e um condisório que eu usei agora ele tá melhorando mas enquanto ele tá seco ele embaraça muito e eu não consigo desembarcar o meu cabelo com pente eu sei que às vezes seria melhor que eu que eu não tivesse com o meu cabelo com pente mas eu não consigo e agora eu andava estressada meu cabelo tá caindo horrores muito mas vocês não importam pra vocês aí eu achei essa escovinha lá e quanto eu tinha eu achei que não ia nem funcionar parquei acho que uns 3 euros nela achei que não ia nem funcionar mas aí eu cheguei de viagem lavei meu cabelo e penteei com ela e foi tudo adorei foi o melhor investimento já vai ficar na minha nesse S.R. não vou precisar mais carregar uma escova desse tamanho agora eu li e agora vai ser super útil eu vou sempre usar e sempre vou lembrar e aí comprei uma coisa muito idiota mas é que eu achei muito fofinho comprei um baralho mas é que ele é muito fofinho eu vou mostrar pra vocês como ele é fofinho esse aqui agora eu não me lembro eu acho que foi 5 euros eu sei que as duas coisas deu não, eu acho que isso foi 2 porque as duas coisas deu 7 euros eu acho que o baralho era 5 e a escovinha era 2 sabe que do meu ponto de vista a escovinha vale mais do que o baralho mas enfim né mas é que eu achei muito fofinho deixa eu ver se eu acho aqui as cartinhas pra mostrar pra vocês olha aqui olha que bonitinho e aí olha aqui o se o foco né colaborasse seria excelente eu achei muito fofinho eu posso jogar um carteado e lembrar da minha da minha viagem ao isso aqui eu acho também uma coisa legal de trazer de souvenir sabe a minha amiga ela compra imã de geladeira e chaveiro eu não sei quantos ela comprou ela comprou muitos toda a família dela sei lá acho que uns 15 tá gente não tô nem de brincadeira acho que uns 15 souvenirs ela comprou eu não sou do imã de geladeira eu não sou do chaveirinho já falei pra isso com vocês na viagem eu gosto de comprar coisas que eu vá lá que eu vou usar no meu dia a dia que vai fazer parte da decoração da minha casa que é uma história especial pra mim que eu tô montando uma estante com edições completamente despropositada dos afongos de lugares do mundo que começou com eu comprando uma edição de um país que eu visitei virou vocês me mandando edições de países que vocês visitaram lembraram de mim que foi de eu ir buscar essas edições aí pra um trabalho que eu fiz com a estante virtual por exemplo eu gosto de eu gosto de comprar coisas que de certa forma eu vou incorporar na minha vida sabe não de comprar enfeite necessariamente apesar que essa vez eu comprei o enfeite mas que não tem coisa o enfeite mais incorporado na minha vida do que essa estante eu acho que não tem eu não gosto de comprar badulac eu gosto de comprar coisas que eu consiga sei lá incorporar na minha vida de alguma forma olha que bonitinho que é atrás então é isso comprei essas foram as coisas que eu comprei gostaria de ter comprado muito mais coisas não tinha dinheiro pra comprar poderia ter botado no cartão poderia mas aí depois eu tenho que me lembrar que eu preciso pagar o meu cartão e aí a gente botava assim é muito é muito essa palavra excelente é muito humilhante se eu não me engano a minha janta do último dia deu 14 euros ou 17 euros aí você passa no cartão da 96 reais é muito humilhante mas assim ao mesmo tempo eu tô muito feliz que eu consegui fazer essa viagem tô muito feliz não me arrependo desde que eu desde um ano antes de eu começar a trabalhar só com internet eu comecei a juntar dinheiro porque eu queria ter uma reserva de emergência eu precisei mexer um pouco na minha reserva de emergência pra fazer essa viagem mas foi meio a meio assim mais ou menos metade saiu da minha reserva de emergência metade eu fui pagando conforme as coisas foram andando essa não foi uma viagem barata tá minha viagem do Uruguai eu acho que eu comentei talvez no começo desse vídeo foi uma viagem de menos de 3 mil reais e foi uma viagem ótima foi uma viagem de excursão com ônibus quero fazer outras inclusive de repente quero fazer até esse ano num outro feriado que tem aí porque eu acho que é um jeito interessante também de baixo custo de explorar os países aqui da América do Sul quero ir pra Argentina quero ir pra Machu Picchu pro Peru de repente pro Chile também então eu acho que é uma experiência legal essa é uma viagem muito mais cara uma viagem muito mais dispendiosa é uma viagem que demanda planejamento organização inteligência financeira também pra você conseguir coordenar as coisas e foi uma viagem que custou em torno de 12 mil reais tá gente custou em torno de 12 mil reais incluindo tudo incluindo passagem incluindo translado incluindo o valor convertido que a gente levou incluindo os monumentos dá pra você fazer essa viagem mais econômica se você quiser pegando transportes mais econômicos então a gente fez muito isso um balanço entre o que a gente podia pagar e o quanto a gente podia simplificar as coisas e às vezes pra você simplificar certas coisas você precisa pagar um pouquinho mais caro mas tava dentro assim porque quando a gente conversou sobre a viagem a gente bateu que 12 mil era o que a gente se sentia confortável confortável é uma palavra complicada era o que a gente tinha tá é melhor isso era o que a gente tinha estava disposta a gastar nessa viagem tá então a gente tentou encaixar esses valores dentro desse rolê a gente converteu em média de 57 euros por dia teve dias em que a gente gastou menos que isso teve dias em que a gente gastou mais então o balanço ficou aí como eu falei pra vocês eu passei duas ah uma coisa muito importante esses souvenirs aqui tá esses aqui eu passei no cartão tá eu não paguei com o valor dos meus 57 por dia tá porque eram coisas tipo que eu podia facilmente voltar de lá sem esses aqui eu comprei dentro do meu valor diário tá de gastos e essa foi uma coisa que a gente tinha conversado bastante também entre a gente porque a Fê estava muito mais preocupada com essa questão do dinheiro ela queria levar mais dinheiro eu falei Fê eu não vou levar mais dinheiro eu vou levar só esse dinheiro é o que eu posso mas se tu está preocupada com isso tu converte mais e tu leva mais porque se tu acha que tu vai gastar mais em em badulac só que esse é o tipo de coisa isso aqui gente isso aqui é superfluo tá isso aqui você vai comprar se você tiver dinheiro pra comprar se você não tiver você não vai comprar entendeu você vai comprar um negocinho de repente um negocinho mais barato e tal então assim a minha preocupação em levar o dinheiro era para alimentação transporte e terrengue tá e teve dias que a gente tipo assim o sorvete de 3 3 euros e 50 a gente não precisava tomar a gente tomou porque a gente queria teve um dia em Veneza o dia de Veneza a gente passou naquelas lojinhas que tem doce que você vai enchendo um saquinho de doce sabe e comprou um monte de doce pra provar que se tinha alguma diferença dos gelatinos não veio pro vlog isso eu sinto muito tava muito cansada a gente também um dia foi na padaria e comprou os canoles de vários sabores tipo essas são as coisas são coisas que podia ter passado sem podia ter evitado aí sei lá 50 dólares em porcariazinha assim mas que novamente a gente optou por fazer assim porque tava dentro do orçamento ainda então tem como você fazer sua viagem mais barata fazer sua viagem barata ou cara depende do seu poder aquisitivo depende do quanto você tem aí pra gastar você viajar no período de baixa temporada é um período mais barato é baixa temporada agora na Itália março é baixa temporada na Itália então se você quiser planejar planeje para março vai ser mais barato sua viagem talvez se você fosse por uma agência de viagem poderia ser mais barato poderia ser mais caro eu não sei a gente fez todo o planejamento sozinhas a gente comprou passagem a gente montou itinerário a gente pesquisou as coisas lá no meio a gente achou que poderia dar muito problema nos translados internos na verdade foi na coisa que a gente tá mais acostumado que é comprar passagem no Brasil que deu problema e dá pra você fazer passar essa viagem gastando muito mais tendo muito mais luxo tendo muito mais dinheiro pra fazer boas refeições a gente normalmente fazia uma grande refeição pro dia já pra comer outras coisas em outros momentos ou fazia um lanche o que a gente optou também por fazer por causa do transporte é não ser muito noturna então a gente acordava super cedo hoje eu acordei 4h45 mas assim 6h30 pra sair de casa 7h 7h e pouco e aí a gente andava 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 até o pé cair ali pelo 5h da tarde 5h aí a gente começava a caminhar em direção de volta no hotel aí passava e parava jantava em algum lugar mas assim quando a noite tava caindo a gente tava chegando no hotel porque depois a gente não sabe todo lugar é perigoso e a gente não queria ter que ficar gastando com táxi como eu falei pra vocês é absurdamente caro então a gente optou por sempre levantar mais cedo e sempre chegar em casa mais cedo também ter mais tempo pra descansar se você quer se fazer um rolê mais noturno se você quer ir jantar num lugar mais chique tudo isso tem custos e aí depende do quanto você tá disposto a gastar nessa viagem por questões de idioma a gente não teve grandes problemas eu não tive grandes problemas porque eu tava de intérprete também né eu consegui me comunicar em inglês super tranquilo onde falhou foi porque a pessoa que tava se comunicando comigo não era muito boa de inglês e aí dava um ruído na comunicação mas quando eu tava falando com uma pessoa que era fluente ou era pelo menos no mesmo nível que eu a comunicação fluiu super tranquilo então não tive problema é eu sinto que agora eu consigo desbravar o mundo sabe é um sentimento muito bom esse de que deu certo eu soube me virar eu consegui fazer todas as coisas entendi todas as manhas e agora consigo desbravar o mundo inclusive agências de viagem por favor me contratem não precisa nem me pagar só me leva eu não preciso de cachê se quiser me dar o cachê obviamente eu aceito mas não preciso nem de cachê só me leva meus peda é resenhações pelo mundo o projeto vem aí tá quero muito inscritos que moram pelo mundo se ofereçam pra me receber nas suas casas eu também posso ir visitá-los aí vocês me dão um cantinho pra eu dormir e eu fico aí inclusive eu recebi algumas mensagens de resenhandas pela Europa gente que tava em cidades da Itália gente que tava em Londres gente que tava na França falava não tá me vem aqui e eu gente eu queria muito mas eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro não tenho dinheiro tá agora tenho o resto do ano inteiro o mês tem nove meses pra eu me recuperar financeiramente e conseguir juntar dinheiro pra eu não queria fazer outra viagem dessas tomara eu queria muito pra Espanha queria muito pra Espanha e não sei porquê mas desenvolvi um desejo muito grande de ir pra França também não sei mas tem outros tantos lugares que eu quero ir eu quero ir pra Islândia quero ir pra Grécia nossa Grécia deve ser muito legal mas a gente precisa de dinheiro pra isso então por favor usem o link do canal quiser deixar um valeu aqui da sua contribuição nesse vídeo assine o Catarse tá que lá você tem recompensas também use o link da Amazon se você gostou desse vídeo use o link da Amazon pra me ajudar a pagar as contas do cartão desse mês e de voltar a juntar dinheiro pra conseguir fazer uma próxima viagem nesse momento a minha caixinha de viagem encontra-se com zero reais tá eu preciso retomar o controle da minha vida financeira pra poder pensar numa outra viagem nesse estilo viajar é muito legal deixa a gente muito feliz não precisa ai inclusive não precisa nem ser pra fora do Brasil eu quero muito conhecer Recife quero muito conhecer Fortaleza quero muito conhecer Manaus Curitiba nunca fui a Curitiba quero muito ir a Curitiba e ir aqui pertinho não é tão difícil assim né não parece tão difícil assim quero fazer o check no mapa do Brasil também tá ano passado eu fui a Salvador de repente vamos ter que botar nos planos fazer um outro o estado do é difícil né é que tudo nossa custa tão caro é é a gente a gente mas a gente sonha né acho que é importante a gente sonhar acho que é isso acho que essa é a mensagem tá espero ter ajudado vocês aí com algumas dúvidas que vocês tivessem se tiver mais dúvidas deixa aqui embaixo fiz questão de falar sobre valores abertamente que eu sei que é o que vocês têm curiosidade espero que todo mundo seja respeitoso aí também nos comentários acho que de vez em quando surge uma pessoa falando ai mas é rica né não gente trabalho bastante felizmente consigo guardar um pouco do meu dinheiro nem sempre às vezes preciso usar do dinheiro pra pagar as contas do mês mas estamos tentando prosperar como eu falei foi a minha experiência existem diversas experiências por aí vou deixar os links que eu pudei aqui embaixo pra ajudar vocês e espero que vocês tenham gostado desse vlog diferente de viagem e que seja o primeiro de muitos que vão aparecer neste canal a gente torce né a gente tem esperança é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação se inscreve no canal se você for novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo que não vai ser em outro país tá vai ser aqui no meu sofá mesmo tchau